Escreve Depois Dizem Dizem que chegou A hora Vira essa página Levanta Vai embora Estou A sua mercê Eu tenho Que respirar Eu tenho Que respirar Eu tenho Que respirar Sem você Escreve Nesses versos Sobre o tempo Pergunta Sobre o quanto vai levar Pra eu entender Cada palavra Só um passatempo Que inventei Pra tentar te reviver Dizem Dizem que esse mesmo Tempo curar Quanto dói Eu canto Quanto tempo dura Estou A sua mercê Eu tenho Eu tenho Que respirar Eu tenho Que respirar Eu tenho Que respirar Sem você Eu tenho Eu tenho Eu tenho Que respirar Eu tenho Que respirar Eu tenho Que respirar Sem você Eu tenho Que respirar Eu tenho Que respirar Eu tenho Que respirar Sem você Eu tenho Eu tenho Que respirar Eu tenho Que respirar Eu tenho 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 Eu tenho